Se você tem um plano Vivo Controle, eu tenho certeza que você já está cansado de todo mês vir surpresas na sua fatura. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te apresentar o Vivo Easy, um plano da Vivo que promete simplificar a sua vida com muita flexibilidade. Vou te mostrar se vale a pena ou não contratá-lo, mostrando as suas vantagens e as suas desvantagens. Vai ser um vídeo bem completo. Só peço que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E também deixe aqui nos comentários qual é o seu plano e por qual motivo você quer cancelar e mudar para o Vivo Easy. Vamos lá! Para você cliente Vivo que não sabe o que é o Vivo Easy, Vivo Easy é um plano flexível que a Vivo criou para você que busca simplicidade e praticidade. É um plano pré-pago que inclui internet, SMS, minutos para ligações e outros benefícios. A vantagem do Vivo Easy, como eu te expliquei, é a flexibilidade que você pode escolher entre planos diferentes dependendo da sua necessidade. E também o controle de gastos. Como é um plano pré-pago, você paga ele antes de utilizar, assim você evita surpresas quando você for pagar sua fatura, porque você vai pagar ele antes de você utilizar. A outra vantagem é que ele é sem contrato. Claro, como ele é um plano pré-pago, você não precisa assinar o contrato para se comprometer em pagar faturas todos os meses. Assim você pode contratá-lo quando quiser, é só você fazer uma recarga. E também outra vantagem é a facilidade de uso. Você pode fazer toda a gestão do seu plano pelo aplicativo Vivo e também pelo próprio aplicativo Vivo Easy, porque eles também têm o seu próprio aplicativo. Lá você pode fazer toda a gestão de seus gastos. Se você quiser também contratar algum plano extra, você pode fazer isso tanto pelo aplicativo Meu Vivo, também tanto pelo aplicativo Vivo Easy. E agora as desvantagens do Vivo Easy. As desvantagens são poucas, são praticamente iguais a todos os planos, porque a primeira desvantagem é o limite de dados. É claro que dependendo do seu plano, você vai ter um limite de dados e você só consegue utilizar mais dados se você contratar mais planos do Vivo Easy. Se você utilizou todos os pacotes de dados, você só consegue utilizar mais se você contratar outro plano. A outra desvantagem é que você fica dependente de recargas, porque ele é um plano pré-pago e você só vai conseguir utilizá-lo se você fizer uma recarga. Diferente do plano controle e também do pós-pago, que você pode pagá-lo depois, não. No Vivo Easy você tem que pagar antes para poder você utilizá-lo. Mas uma vantagem dentro disso daí, que eu esqueci de falar para vocês, é que vocês podem adicionar no seu cartão de crédito. Então se você deixar dentro do seu cartão de crédito como pagamento de fatura todo mês, vocês podem fazer tipo uma recarga automática todo mês utilizando o cartão de crédito de vocês. E dito essas vantagens e também essas desvantagens, agora eu vou te mostrar os planos e também como contratá-lo. Então, meu celular na tela, como vocês podem ver, eu estou aqui com os dois aplicativos do Vivo Easy e também do Vivo. Se você não tem nenhum plano do Vivo Controle ou se você é pré-pago, o seu chip aí é pré-pago, você pode fazer o download do aplicativo Vivo Easy na sua loja de apps e já contratar o plano aqui por dentro do aplicativo. Mas se você aí tem um plano Vivo Controle ou um plano pós-pago da Vivo, você pode fazer a contratação aqui dentro do aplicativo Vivo, porque você vai ter que cancelar primeiro o seu plano, depois você vai ter que fazer a contratação do Vivo Easy. Então, aqui na tela inicial para você, eu vou selecionar aqui em trocar assinatura. Não vai aparecer aqui para mim Vivo Easy, porque eles consideram que o Vivo Easy você está regredindo, você vai sair de um plano bom para eles, que é bom, e você vai estar regredindo. Então, eles não colocam proposta para você inferior ao seu plano. Exemplo, o plano pós aqui, a melhor oferta que eles falam é essa aqui de R$100 por mês de 42 GB. Os planos Controle, 14 GB por R$55. Então, são planos superiores ao meu, então eles não vão me dar ofertas inferiores e o Vivo Easy para eles é uma oferta inferior. E para você cancelar o seu plano Controle ou seu Vivo Pós, você pode descer até selecionar aqui outros planos Vivo Controle. Você vai selecionar nessa opção. No meu caso, eu porque sou plano Vivo Controle, seleciono nessa opção. Mas se você for pós, vou mostrar para vocês aqui, se você for pós-pago, você seleciona aqui em pós. E embaixo também tem outros planos pós sem apps incluso. É praticamente a mesma opção. Nós vamos para a mesma opção. Selecionar aqui e nós vamos para cá, para o site da Vivo. Aqui eles vão me dar algumas opções. Observe como é do plano Vivo Controle. Você vai ter que selecionar aqui no canto superior direito, onde tem menu, nesses dois tracinhos. Seleciona nesta opção. Aqui você vai selecionar aqui em produtos e serviços, planos de celular. Aí vai aparecer aqui, ó. Tudo, pós-pago, controle, Vivo Easy, pré-pago, recarga. Você vai selecionar aqui em Vivo Easy. Selecione nesta opção, porque vai carregar aqui agora só planos para o seu smartphone sobre o Vivo Easy. Como vocês podem observar aqui embaixo, ele vai te dar algumas informações. Vivo Easy Prime, monte do seu jeito, porque aqui o Vivo Easy você também pode montar o seu plano do seu jeito. De quantos gigas, de quantos minutos de ligação você quer. Você também pode montar do seu jeito. Eu não recomendo, porque na minha opinião, dessa forma aqui você vai pagar um pouco mais. O plano do Vivo Easy vai ficar um pouco mais caro. Então eu recomendo você usar aqui o Vivo Easy Prime. Porque já são planos feitos na Vivo com valor justo. Você pode descer, aqui já aparece, ó, confira as vantagens de ser Vivo Easy. E monte do seu jeito, ó, você assina aqui monte do seu jeito. No Easy é você quem manda. Escolha a quantidade de gigas, diário de voz, SMS e muito mais. Eu não recomendo aqui essa opção, eu recomendo aqui o Vivo Easy Prime. Aqui você pode descer, aparece aqui, ó, planos, Vivo Easy. Aqui embaixo aparece alguns planos, como o Prime Lite, que é 12 gigas, que é 6 gigas, mais 12 de bônus. Você vai ter aqui 10 reais de cashback no mês. E também os gigas que acumulam para o próximo mês. Se você não usar esses 12 gigas no mês, no próximo mês fica acumulado. Ele está no valor de 33 reais. Vou passar para o lado aqui, onde tem aqui, ó, Prime Essencial, que é 19 gigas por 45. Tem 55 reais e 22 gigas. Se você lembrar, o plano de 55 reais do Vivo Controle só tinha apenas 14 gigas. Aqui você vai ter 22 gigas para você utilizá-lo por 55 reais, que é o mesmo preço. Aqui tem outros de 28 por 80 reais. É claro que você pode escolher. Se você seleciona aqui embaixo, em outros planos, vai ter planos aqui mais barato, também com menos giga de internet. Aqui, ó, você vai descer novamente. Vai ter, ó, Prime Lite de 6 gigas por apenas 28 ao mês. 9 gigas por 40, 12 por 50 reais, 18 por 75. Então, eu não recomendo você fazer isso. Você pode voltar. E aqui eu vou selecionar esse cupom, Prime Lite, de 12 gigas por 33 reais. No caso aqui, é até mais em conta do que o meu plano de controle, que eu tenho 10 gigas por 35. Então, eu vou selecionar aqui, aproveite. Nós vamos selecionar. Vai, aqui, aguarde. Estamos trazendo suas informações. E aqui, aparecem as informações. 6 gigas por 33. Eu tenho aqui, ó, um 6 gigas bônus todo mês. Tenho alguns apps inclusos também. E eu tenho voz e SMS ilimitado. Eu posso falar aqui, pra mim, que eu não uso muito os dados, porque praticamente todos os locais que eu vou, sempre tem Wi-Fi. Então, eu acho que essa quantidade de internet está muito bom. Eu posso selecionar aqui para continuar. E aqui, eles perguntam como vocês desejam seguir. Se você não é cliente vivo, você pode trazer o seu número para vivo. Ou se você já é cliente vivo, você quer manter o seu número. Eu vou selecionar aqui nessa segunda opção, porque eu já sou cliente vivo. E aqui, você vai ter que confirmar o seu número com o DDD. E também, confirmar o código de ativação que você vai receber por SMS. Aqui embaixo, você pode selecionar aqui em Li Concordo. E essa outra opção aqui de baixo, é opcional se você quer sempre receber ofertas via SMS, e-mail ou app vivo. É opcional para você. Você confirma o seu número e te dá informação que vão enviar o código. Já enviar aqui o código, é só colocar na opção aqui. E quando você confirma o seu número, aparece que você vai receber uma fatura do seu plano anterior, porque eu sou o plano vivo controle. Eu vou receber essa fatura, exemplo, deste mês de setembro. Eu vou ter que pagar a fatura desse mês anterior, a migração aqui para o meu vivo ISO, porque eu estou migrando de plano. Então, eu vou selecionar aqui OK, confirmar número. E você pode selecionar aqui para prosseguir. Na hora de fazer o pagamento, você pode colocar o seu cartão de crédito, como eu te expliquei. Você pode adicionar seu cartão para todo mês ficar descontando na sua fatura. Vai ser como se fosse um plano controle. Mas você podendo cancelar. Ou se você não quiser pagar o plano no mês, você também pode fazer isso. Eu vou adicionar aqui o meu cartão. E depois de preencher todas as informações aqui do cartão, você pode selecionar para finalizar a compra. Aqui embaixo também tem a opção de Pix, é claro, se você não quiser adicionar o seu cartão de crédito. Eu vou selecionar aqui finalizar compra. E depois de você confirmar a sua compra, já apareceu até aqui, observe como a compra foi concluída com sucesso. Aparece logo, você será vivo easy. Essa barra aqui que está carregando é porque está migrando do plano controle para o plano vivo easy. Depois que terminar de carregar aqui os 100%, aí eu vou ser cliente do plano vivo easy. Então depois que carrega os 100% aqui, você vai receber esse SMS aqui. Agora você é easy priming, ok? Com todas as vantagens e benefícios. E você pode sair aqui. Eu vou entrar novamente no aplicativo aqui do... E aí você sai e você pode entrar aqui dentro do aplicativo do vivo easy. É claro que você vai ter que colocar suas informações primeiro que já vai aparecer aqui toda essa informação. Internet, voz e SMS limitado, WhatsApp limitado. Todas as suas informações do seu plano do vivo easy. Agora você consegue ver aqui dentro do aplicativo todo o seu consumo e todas as suas informações. E é dessa forma que você consegue contratar o plano vivo easy diretamente pelo site ou pelo aplicativo. Então esse é o vivo easy. Você pode deixar aqui nos comentários se você gostou desse plano e se você vai assinar. Eu também tenho vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal que você pode assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau!